Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o som não vai acabar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo a gente vai terminar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o som não vai acabar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar Sofindo, sobindo, ela não fala de dançar Descendo, descendo, perdendo a linha devagar Sofindo, sobindo, ela não fala de dançar Come on! Come on! Come on!